Fala galera Tricolor, sou o Vinícius Toledo e estou aqui para um bate-papo rápido sobre essa vitória do Fluminense Uma vitória que a América do Sul já deve estar como? Marcelo, Ganso dando show, Cano fazendo dois gols, Arias jogando uma barbaridade O Fluminense jogou muita bola em Lima contra o Sporting Cristal Iniciou o jogo, poderia ter resolvido a partida já com 15 minutos O Fluminense perdeu três chances claríssimas O Fluminense poderia ter feito já 2x0, 3x0 nos 15 primeiros minutos de jogo Mas infelizmente quem não faz leva E o Sporting Cristal fez o gol O Fluminense se perdeu um pouco Normal, jogo de estreia, você está jogando fora E aí começa bem, aí leva um gol Aí o time realmente se perdeu um pouquinho Mas depois achou ali um gol com Cano E se reencontrou no final da primeira etapa Eu não tinha dúvida alguma No intervalo eu tinha certeza E acho que todo tricolor E até quem é tricolor Mas acompanha, gosta de futebol Já sabia que o Fluminense Retornaria para o jogo Após o intervalo Para matar a parada Entraria ali para decidir Não daria mole E foi isso que aconteceu Fez o segundo gol E que segundo gol, galera Pô, é brincadeira, né A bola que o Marcelo deu Parecia um toquezinho de sinuca Pô, assim, é... Porra A gente vê, galera Até que não é tricolor, porra Quem, porra, gosta de futebol Pô, levantou do sofá E bateu palma para o cara É linda Joga muito o Marcelo, porra Que bola que ele enfiou para o Ares O Ares também faz a passagem certinha Se infiltra ali pelo lado direito Já rola a bola para o parceiro dele, Cano Porque o Ares e o Cano ali Um foi feito para o outro Impressionante como eles se entendem E aí o Cano não perdoou Dois a um E aí depois veio o terceiro Com uma cabeçada Do Vitor Mendes Uma senhora cabeçada Um foguete E poderia ter vindo Quarto, quinto O Fluminense jogou demais, galera O único ponto negativo Que eu achei realmente Foi Essa parte ali Quando sofreu o gol Era o momento ali Que o Fluminense Dominava a partida O esporte em cristal Nem via a cor da bola Mas por conta de um mole Na saída de bola Do Felipe Melo Eles foram Aproveitar a oportunidade E abriram O marcador O Felipe Melo ainda Deu um outro mole ali Que eu falei Pelo amor de Deus Diniz Tira o Felipe Melo Vai ser expulso Então tirou No intervalo Mas Galera A atuação do Fluminense Foi muito boa Venceu E convenceu É Uma atuação Que assim Enche A torcida de esperança Para a sequência Da temporada Até para o jogo De domingo agora Da final do Carioca É possível sim A gente Igualar Ali A vantagem Que o Flamengo tem E de repente Até virar Isso é futebol Fluminense Eu sempre falo aqui O pessoal Que não é tricolor Fala Lá vem ele Fanático É clubista Só fala ele Não, não é E vamos falar sério De futebol O time do Fluminense É um time muito bem treinado Entendeu Então assim O Flamengo tem Valores Individuais Ali que pô Fazem a diferença Não sei o que Tem Palmeiras Mas o Fluminense Hoje Pode não ter Um elenco Ali do nível Do Palmeiras Do Flamengo Mas O Fluminense É o melhor É o melhor time Na questão Coletiva Do país Pelo menos Há alguns meses Entendeu Então assim E individualmente Tem alguns jogadores Ali Que vem crescendo Desde o ano passado Ares Cano O Ganso É craque Marcelo É craque André É craque Então assim O pessoal Fica Tentam desmerecer O Fluminense Mas na verdade É medo É medo Porque O Fluminense É um time Com potencial De chegar Nas cabeças Aí Em uma ou outra Competição Nessa temporada Então assim Parabéns Para o Diniz Para a rapaziada Bela estreia É uma senhora Estreia Vencer No Peru É O estádio cheio É o esporte Em cristal Que reconhecidamente Apresenta até Um bom futebol Lá no Campeonato peruano É vice-líder O Thiago Nunes É um treinador Também promissor É Sabe também Organizar o time Tudo Mas É Não deu Para encarar O Fluminense Hoje Fluminense É o que eu falo Quando Resolve jogar E na maioria Das vezes Joga É Infelizmente Acontece Situações Como aconteceu No primeiro jogo Da final do Carioca Jogou bola Para caramba No primeiro tempo A bola não entrou Então Mas não tem problema Não É Se Domingo A gente Vai estar lá Apoiando O Fluminense Como sempre E com a Esperança Com a fé Que é O sentimento Que move O torcedor Então É isso Mais uma vez Parabéns 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 Para a rapaziada Toda E o Fluminense Estreia com o pé direito Líder Do seu grupo Ali é com O Strongest O River Plate E o Sporting Cristal Ali os dois Perderam E o Fluminense Tem dois jogos Em casa É Agora É Na sequência Da Libertadores É Primeiro com O Strongest É O jogo já Para o Fluminense Assumir A liderança Isolada Do grupo É no dia Do meu aniversário Galera Estarei lá No Maraca E depois Contra o River Plate Aqui no Maraca Também É Legal Legal As perspectivas Boas Para o Fluminense Bela estreia É isso Galera Um grande abraço E ó Antes de De partir Tem live Nesta quinta-feira Às 19h30 Então Aguardo Todos vocês Eu Vitor E mais algum Convidado Então é isso Galera Saudações Ticolores Tamo junto E Vitória